Antes de começar o vídeo, saiba que todos os dias eu faço live stream lá na Trovo. Então vem pra cá trocar uma ideia e se divertir com a gente. Baixe o app no seu celular ou assista diretamente pelo PC no site trovo.live.com.br Obrigado e bom vídeo pra você. Foi acabado de postar. Eu acho que vocês já perceberam que Combat Master saiu da Play Store. E o motivo é simples, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, são as palavras do próprio SpriteUp. Olá. Sim, recebemos uma suspensão da Play Store devido a reivindicação de direitos autorais. E estamos terminando a carta de apelação agora. É bom que agora estejamos em contato com as partes. Então esperamos resolver qualquer controvérsia em breve. Alpha Team. Eu acho que todo mundo já sabia que... Pelo jogo ser bem parecido com o próprio Call of Duty Modern Warfare 2019. Esse jogo tinha altas chances de... Sabe? Tomar um processinho ou... Sabe? Enfim, aconteceu isso que aconteceu. Então, assim, eu não sei se os caras são fãs do jogo. Extraíram os arquivos e só fizeram o famoso Ctrl-C, Ctrl-V pra mobile. Mas o que a gente já esperava aconteceu. Digite nos comentários se você já sabia que isso ia acontecer ou não, tá? Mas calma. Se vocês quiserem continuar jogando, é simples, tá? No servidor brasileiro do game, aqui em notícias, o Matarindo64 resolveu escrever o seguinte, tá? Game removido da Play Store e da App Store. Os devs não comentaram que iria continuar com o projeto. Quem tem o game instalado ainda consegue jogar novamente. Lembrando que isso aqui foi postado em 642. E o que os devs postaram foi agora mesmo, tá? 10,50 e alguma coisa. Então eu estou pegando exatamente agora quando os devs se pronunciaram pra fazer esse vídeo. Se você quiser continuar jogando o game, se você ainda acha que o game vai pra frente, se você ainda acha que os desenvolvedores vão levar o projeto pra frente, vocês podem vir aqui e baixar o jogo e instalar o celular de vocês, o emulador, vocês que sabem. Beleza? E antes da gente terminar esse vídeo, não se preocupa, tá? Hoje ainda tem vídeo, amanhã tem vídeo, são vídeos importantíssimos pro canal. Não esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, tá certo? E esperem novos vídeos aí mais tarde pra vocês. E se vocês quiserem que eu comente mais sobre esse assunto, apareça na minha live stream todos os dias lá na Trovo Live. E lá a gente conversa as coisas que eu não falo no YouTube, então muito mais comentários e detalhes, porque a gente analisa tudo ao vivo, sem cortes. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou, e até mais. Tchau, 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 tchau.